Olá pessoal, nós estamos aqui em casa preparando o RIC Rural deste domingo, por causa da pandemia, né? Com essas companhias aqui diferentes. Vejam só. A Universidade de Londrina conseguiu inseminar artificialmente uma mula, que é um animal estéreo. Com visibilidade internacional, pesquisa da Universidade Estadual de Maringá busca soluções para prevenir doenças do bicho da seda. Na série sobre agricultura de precisão, o assunto deste domingo é sobre variabilidade do solo e aplicação inteligente dos insumos na lavoura. Rali de produtividade mostra os números da safra 2020-2021 e os seus reflexos na economia regional e estadual. Coisas da roça, você de casa participando aqui com a gente do RIC Rural. E no sabor da terra, gente, a receita do bacalhau ao óleo composto. Ficou curioso? Dá só uma espiada. Gente, domingo esperamos vocês. Nós, o Nino e o Linel, né, Sérgio? Estão substituindo as ovelhinhas nesse programa. Gente, não perde não. Domingo, nove da manhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.